Não é jornalismo, nem sequer é jornalismo literário, é ficção, mas sobre um caso real. E para fazer isso é preciso encontrar o caso real, é preciso conhecer a fundo da história. Pode partir primeiro deste título, Pão de Açúcar, que é um título doce, que ilustra à partida uma iguaria muito simples, que nos fará salivar, mas ao mesmo tempo ilustra um local, que está aqui também ilustrado, que tem muito pouco de saboroso. Perto do Campo 24 de Agosto, no Porto, há um grande complexo abandonado e esta fotografia foi o fio que tirei, está adaptada, mas o fio que tirei, no interior deste complexo. Continua abandonado e era o complexo onde a Minha Guerra se refugiou. Legenda Adriana Zanotto